Oi gente, hoje estou aqui na Casa de Bahia pesquisando pra vocês e olha meus amores, tem mesa com tampo de vidro, quatro cadeiras de R$ 989 por R$ 709, é a Fabone tem armários de cozinhas, móveis pra sala, quarto, eletrodomésticos, TVs e até dica gente, de presente para o dia das mães como secador, escova, cozinha diamante em aço R$ 2.199, pessoal vem com balcão tem refrigerador da Electrolux de 240 litros por R$ 1.949 depois vou mostrar outros refrigeradores maiores, Frost Free essa é uma cozinha Itatiaia, a Itatiaia tem aço e madeira também, gente olha que linda, paneleiro, balcão, R$ 1.999 é a Max de 10 portas, tem aéreos com nicho e olha essa mesa, pessoal, tampo de vidro, seis cadeiras, R$ 2.099 ela é a Montreal, aço com MDF por aqui tem uma variedade, gente, de utilidades domésticas também MOP R$ 89,90, pessoal aqui é fritadeira R$ 249 lembrando que eu faço tour em outras lojas pra vocês compararem preços esse jogo é R$ 409,90 Tramontina na cor azul sete peças batedeira planetária R$ 399, 12 velocidades fritadeira de R$ 369 da Mondial gente, aqui tem produtos pela metade do preço e olha isso depilador R$ 229 tem escovas Mondial R$ 179, a escova secadora tem outras de R$ 279,99 taife muita sugestão aí pra presentear a mamãe fique ligadinho no canal que todos os dias eu saio gravando pra vocês tem até de R$ 149 secador R$ 249 e o mais baratinho R$ 129 chapinha R$ 99,90 gente, tem de tudo um pouco por aqui e olha R$ 499 cafeteira Arno e essa R$ 399, pessoal 3 corações gente, tem panela elétrica para fazer arroz de R$ 199,00 e olha isso eu agradeço a todos que nos acompanham se chegou agora por aqui, seja bem-vindo jogo de panelas, pessoal olha só esse vem utensílios R$ 299,10 peças é Brinox tem outros modelos de panela por aqui e olha quantos tem esse de R$ 399,90 tem com fundo indução gente, panelas uma mais linda que a outra dica aí de presente para as mamães tem mais jogo de panelas R$ 219,90 Brinox olha só gente frigideiras R$ 99,90 conjunto de assadeiras R$ 129,90 sofá, pessoal esse é com baú quatro lugares de R$ 3.299 por R$ 2.299 ele é retrato e reclinável tem de outras cores e o bacana que dá para guardar objetos gente para quem tem pouco espaço como eu é uma ótima opção se esse vídeo tem ajudado você não esqueça de deixar seu like pois ele ajuda muito o canal assim eu entendo que vocês estão gostando gravo mais vídeos para vocês e o YouTube também recomenda para mais pessoas esse sofá greco R$ 5 lugares R$ 3.999 gente ele é Louise vou mostrar ele atrás sugerido por uma escrita querida aqui do canal deixe também a sua sugestão será muito bem-vinda e se eu achar o que você está procurando eu gravo para você agradeço a todos também que nos acompanham no Instagram ruchinha de tudo um pouco às vezes posto lá ao vivo e venho assistir nossos vídeos no YouTube esse sofá é R$ 2.299 também Louise tem esse aqui de canto gente vocês gostam de sofá de canto preferem aqueles conjuntos de 2 e 3 lugares esse é R$ 3.699 5 lugares o Bianco tem gente que gosta da moradeira poltronas deixa a cor também que você está pesquisando assim eu vejo se eu encontro no próximo tour e olha tem mais um sofá por aqui esse é R$ 1.799 Louise e Montana RAC pessoal R$ 449 e olha gente vou falar para vocês o preço da mesa com as seis cadeiras tem também o preço do apelido de jantar a mesa é R$ 2.849 é a Raquel do DJ Móveis muito linda gente e o aparelho de jantar olha como fica lindo nessa mesa posta R$ 379,90 gente R$ 16 peças pratos e canecas por aqui também vem de faqueiro vou mostrar o preço dele para vocês somos um canal de pesquisa de preços e olha gente suqueira R$ 39,90 e o faqueiro tramontina 30 peças R$ 59,90 obrigada a todos que tem compartilhado também os nossos vídeos com seus amigos familiares para que alguém conheça o canal rotina de tudo um pouco aqui é R$ 2.899 R$ 2.499 R$ 549,00 meus amores sofá de canto esse é R$ 2.499 cinco lugares Luiz e Trípoli mesinha R$ 199,00 aqui tem conjunto de sofá de dois e três lugares vou mostrar para vocês olha o detalhe gente olha o pezinho dele muito lindo vem as almofadas ele é o Bélgica R$ 2.799 é muito bom saber de onde que vocês nos acompanham gente deixa nos comentários de qual cidade vocês nos assistem poltrona R$ 699 sofá de canto com puff almofadas ele é lindo ele é lindo pessoal é o Quebec R$ 2.999 vou mostrar móveis também de quarto deixa nos comentários o que você está mais pesquisando para o dia das mães se é móveis cama, mesa e banho eletrodomésticos daí eu gravo para vocês gente e olha só cômoda com penteadeira R$ 799 tem 5 gavetas espelho linda né gente e a cadeira para acompanhar R$ 549 cama de solteiro R$ 1.449 molas ensacadas olha que colchão lindo tem de casal por aqui pessoal esse daqui é R$ 999 cama box conjugada casal uma flex neo florença tem mais uma outra aqui essa é R$ 1.399 cama box uma flex lembrando que eu pesquiso preços também no site das lojas e compartilho geralmente no final do dia ou da noite aqui gente e aí vocês vão comparar preços temos dois tipos de vídeo o tour na loja e a pesquisa no site esse aqui é um oval de R$ 1.299 um guarda roupa bem espaçoso tem gavetas e esse outro de solteiro que eu vou mostrar para vocês também é lindo gente R$ 728,40 e ele custava R$ 1.099 é o Fama eles tem pezinhos é oferta de saldo MDP com MDF gente tem um guarda roupa aqui que ele é super bonito tem até a mesinha aí ó para você colocar o computador tem nichos mesinha de cabeceira completo dele eu já vi de outras cores é um guarda roupa casal de imóvel 7 módulos 10 portas e 3 gavetas com escrivaninha R$ 3.999 tem a cama box com ensai R$ 2.799 tudo para combinar aí gente olha é um quarto completo vou mostrar ele aqui por dentro tem gavetas cabideiros estilo maleiro aqui pessoal vou mostrar aqui que tem um cabideiro bem grande prateleiras mais gavetas dá para guardar sapato ali ó se você gosta desse tipo de vídeo não esqueça se não for inscrito inscreva-se no canal para acompanhar se gostar já deixa seu like gente ajuda muito o canal aqui é cama box R$ 1.399 e a cabeceira R$ 449 dobo entende outras cores lembrando gente que eu não ganho de loja mas ganho seu comentário seu like sua sugestão e se incentiva muito o meu trabalho e se quer ajudar ainda mais temos o botão aqui embaixo valeu demais guarda roupa casal R$ 2.199 e olha pessoal tem a penteadeira essa penteadeira gente com nicho R$ 699 é a Erval tem essa daqui com as duas portas de R$ 649 dá para usar multiuso como sapateira tem essa com espelho gente gavetas R$ 849 Laguna gente olha que lindo esse painelzinho R$ 349 da EDN lembrando que hoje fiz tour aqui na Casa de Bahia em São Paulo mas sempre vou em outros também pesquisar para vocês sofá bono R$ 1.849 quatro lugares é retrato reclinável tem de outras cores como a da gente R$ 899 tem as duas portas tem mais guarda roupa por aqui vou mostrar eles por dentro também esse daqui gente é oferta de saldo R$ 2.799 por R$ 1.99,15 e tem esse de R$ 2.799 de Hermatês gente com a da de R$ 649 Aila lembrando que eu faço tour em outras lojas para comparação de preços TV de R$ 999 32 polegadas 55 polegadas R$ 2.599 4K e o rack R$ 349 tem mais TVs aqui de R$ 1.599 43 polegadas 65 polegadas R$ 3.299 também R$ 4K e é isso meus amores que pude mostrar para vocês espero que tenham gostado do tour se gostou não esqueça inscreva-se no canal para acompanhar ative o sino de notificações assim o YouTube avisa quando eu colocar um vídeo e se te ajudou não esqueça de deixar seu like meu muito obrigado e até o próximo vídeo